Ilustres amigos do canal, tudo bem? Você já pensou em diversificar os seus investimentos e investir ou ao menos estudar um pouco a respeito das criptomoedas? Sim, meus amigos, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As oportunidades e as informações disponíveis no mundo das criptomoedas para que você possa ao menos conhecer, estudar um pouco para avaliar essa oportunidade. Vininvest, o seu canal de finanças, economia e que também fala de investimentos. Por isso, não desista, ouça um pouco do que eu tenho para lhe dizer que talvez possa abrir um pouco a sua mente nesse mundo de criptomoedas. Antes de qualquer coisa, quero já solicitar ou convidar você para inscrever-se no nosso canal. Clique aí em inscrever-se, ative o sino de notificação para você estar sempre bem informado. E se quiser, já faça aqui a sua inscrição no nosso grupo do Telegram. Eu quero passar informações para você, porque esse mercado de criptomoedas, se você não sabe, está crescendo assustadoramente. Sim, é verdade, meus amigos. E em função desse crescimento, tem despertado o interesse em diversas instituições, em pessoas físicas e isso pode crescer um pouco mais. É arriscado? Com certeza é arriscado. Mas talvez você possa avaliar. Ter informações mais assertivas para pensar em investir um pequeno percentual do seu dinheiro para que você tenha um retorno assombroso, extremamente acima do normal. Veja do que eu estou falando. Estamos falando aqui de retorno que vão girar. Se nós pegarmos aqui um levantamento feito recentemente pelo site aqui do Charlie Bielo, no Twitter, no dia 5 de maio. Você vai ver aqui. Vou colocar das moedas que ele menos falou. Nesse ano, até 5 de maio, o Bitcoin subiu 98%. Meus amigos, 98% é uma das menores baixas nesse ano. Veja quais foram as maiores para que você entenda de que mercado nós estamos falando. Nós temos moeda aqui que subiu 14 mil por cento. 2 mil por cento a segunda. E por aí vai. É desse mercado que nós estamos falando. Um mercado que está trazendo muitos investidores. E que você precisa conhecer. Se você não conhece nada sobre esse mercado, eu quero deixar aqui duas matérias para você. A primeira delas é essa matéria aqui. O que são criptomoedas? É do valor investe. Para que você saiba do que se trata. Você não pode investir algo do que você não tem a menor noção. E nem também falar mal de algo que você não conhece. Então se você tiver interesse em diversificar, vou deixar aqui essa primeira matéria que explica. E uma segunda, até mais detalhada, que é da Infomone. Um guia para dar os primeiros passos com as moedas digitais. Quebre o preconceito. Abra a sua mente para que você tenha pelo menos a oportunidade de conhecer algo diferente. Algo que possa então trazer novidades para você. Se você já está gostando desse vídeo, dê o famoso curtir. Quantas mais curtidas, maior a sua chance de ficar rico. Brincadeira pessoal. Continuando aqui. Uma outra matéria é importante aqui para você que quer ter uma iniciação. É sobre essa do seu dinheiro. Aprenda sobre Bitcoin no curso gratuito pelo WhatsApp com André Franco. Sim, eu vou repetir um curso gratuito. É claro que você não vai sair nenhum especialista. Mas você precisa ao menos saber. Porque esse mercado está puxando boa parte da liquidez. Está trazendo muitos investidores. E se você ainda não sabe. Eu vou clicar aqui nessa última notícia que diz. Empresas que aceitam Bitcoin. Talvez você não saiba, mas já tem diversas empresas. Inclusive no Brasil. E aqui eles trazem empresas que aceitam Bitcoin no Brasil. Você pode verificar por aqui. São poucas? São. Mas nós temos já empresas. E a tendência é que aumente um pouco mais. Se você não viu. Saiu uma notícia recente aqui. Do Mercado Livre. Dizendo que o Mercado Livre é a ideia que comprou 7 milhões em Bitcoin no primeiro trimestre. Segundo a empresa, o investimento foi feito no contexto de diversificação da tesouraria. E além disso, além de ter comprado Bitcoin. O Mercado Livre anunciou que está aceitando Bitcoin na compra de imóveis na Argentina. Se isso não é o suficiente para pelo menos levantar o seu interesse. Eu te convido para essa parte final do nosso vídeo. Preste bastante atenção no que nós estamos falando. Graficamente você já vai ter uma noção. Esse é o gráfico, por exemplo, do Bitcoin. E essas diversas moedas aqui à sua direita são as que eu acompanho. Então veja, por exemplo, o Bitcoin. Olha os preços. Você não precisa ser nem um gênio para entender a subida do valor desse tipo de ativo. E não foi só o Bitcoin. A segunda moeda, o Ethereum, também tem feito um movimento. Até um movimento muito mais alto do que o do Bitcoin. Veja, meus amigos. Eu não quero dizer aqui que é para você vender tudo e comprar de criptomoedas. Não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas que pelo menos você comece a observar e estude um pouco mais. Porque a mudança tem sido radical. E esse processo precisa então ser divulgado. Passar para as pessoas. Vários canais estão falando de criptomoedas como uma forma de diversificar o investimento. E você não pode ficar fora de conhecer essa festa. Pelo menos ir lá saber. Ver que música está tocando. Ver se é do seu interesse. E aí sim, depois de conhecer um pouco mais, talvez você queira entrar nesse processo. Não deixe para o final. Porque nós estamos no meio de um grande ciclo de alta dessas moedas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dê o famoso curtir aí no sininho. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o seu tempo com a sua família. E que leia essas matérias para entender um pouco mais sobre o Bitcoin e as outras criptomoedas. E veja se é o seu perfil. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.